Pessoal, tem uma história interessante, e eu faço essa comparação. Quando o Adam Smith resolveu fazer o livro A História da Riqueza das Nações, que ele foi tentar responder a pergunta por que as nações ficam ricas, ele partiu para uma pesquisa, preste atenção, não, pesquisa, que é o que a gente está tentando fazer no livro Civilização 2.0. Vamos ver as recorrências para ver o que funcionou dentro das economias? E aí ele fez então, chegou a algumas conclusões e fez uma síntese. E ele diz, olha, as nações mais ricas tendem a esta direção. Então ele partiu do que eu acho que é a ciência quando você vai trabalhar com recorrências. Você pode ter interpretações diferentes das recorrências. Ok, mas se você não trabalha com as recorrências, você simplesmente não consegue chegar. Você não faz ciência. E você tem que ver aquilo que foi, e você vai analisar aquelas coisas. E se você vai fazer a síntese, você vai ver o que o ser humano tendeu naquele momento. Quando a gente vai fazer o futuro, é mais ou menos a coisa invertida. Por quê? Eu estava ouvindo o pessoal do grupo falando, falando assim, ah, o Nepo, em relação à carteira assinada, o Nepo acha isso, o Nepo acha aquilo. Olha só, eu estou fazendo a mesma coisa que o Adam Smith fez nesse livro, A Riqueza das Nações, a mesma coisa. Eu não estou, em relação ao futuro, fazendo as projeções do que eu gostaria, que é o modelo Harari. O Harari faz assim, o que eu gostaria que fosse o futuro? E aí ele vai falar o que ele gostaria do futuro, um super centro controlando tudo e definindo todas as coisas que o ser humano tem que fazer. Essa é a ideia do Harari. Grosso modo, se você for ver nas entrelinhas, é isso que ele está propondo. E ele vai ser o assessor desse super instituto. Então, o que eu acho que a gente tem que olhar é o seguinte, territórios ocupados. Futuro é território ocupado. Ah, você inventou isso, Nepo? Não. Nasbit. O futuro é regional, não é temporal. O futuro já está acontecendo. Vamos olhar para os territórios ocupados. Aí, quando eu olho para os territórios ocupados, eu percebo que nos territórios ocupados não tem carteira assinada. Porque a carteira assinada impede que a decisão do consumidor seja feita. Complica que a decisão do consumidor seja feita. Tem que ser muito mais flexível. Ao ponto, porque se você tiver um contrato com o comando central e esse comando central tem que mandar embora, você vai depender do comando central. A não ser que seja uma coisa flexível ao ponto de que o cara com 4.5 vai sair da plataforma e automaticamente uma inteligência artificial vai desgarrar ele e vai imprimir todos os documentos e tal. Vai ser uma burocracia danada. Para que vai precisar disso? Então, é o território ocupado. O que vocês podem colocar é o seguinte. Não, Nepô, mas aí nós estamos falando muito de serviço. Em outras situações seria a mesma coisa, etc. Eu estou vendo o território ocupado e dizendo, olha, no território ocupado que existe hoje, não tem carteira assinada. Então, o que eu quero chamar a atenção é da mesma maneira que o Adam Smith olha e vai comparar recorrências do passado e a gente vai fazer uma projeção do futuro, a gente tem que dizer o seguinte. O que está apontando as iniciativas mais adiante, o que elas estão apontando? Elas estão apontando... E aí você vê nas palestras, né? Ah, a maior empresa de mobilidade não tem isso, não sei o que. Tudo bem. Quando se fala tudo isso, está se falando de curadoria 1.0. E na curadoria 1.0, o que se observa é isso. Então, o que eu estou dizendo é isso. O que eu estou enxergando é isso. E aí eu consigo, a partir das recorrências, perceber que é a chegada da linguagem que permite fazer isso. Não é a chegada dos canais. O canal permitiu a digitalização da mesma maneira que permite a uberização. Não mudou o canal. O mesmo canal que digitaliza, uberiza. Agora, não é a mesma linguagem. Ok. Aí o que eu vejo com as recorrências? Existe a possibilidade de mudança do canal. Por quê? Porque o peer-to-peer é um outro modelo de canal. Não tem centro. O bitcoin não tem centro. Então, quando eu projeto que nós vamos ter a curadoria 2.0, eu percebo o seguinte, já existe um território ocupado em que você modificou o canal. O canal não é mais uma plataforma centralizada, é uma plataforma descentralizada. Existe tecnologia para isso. E aí, quando eu começo a ver os problemas que a uberização centralizada provoca, que já tem briga na estante virtual, briga no Uber, questionamento do poder central, não sei o quê, papapá, papapá. E eu vejo que a gente, cada vez mais, se tem mais insatisfação. Então, você diz, olha, já tem canais novos que não são centralizados. E aí você faz a dedução. Existem canais novos, eu não estou inventando isso, já existe. O bitcoin é isso, o peer-to-peer, o Napster é isso. O Napster foi isso. E existe a demanda, então. Se existe a demanda aqui desse lado, por uma coisa mais próxima das pessoas, se existe uma demanda, inclusive, empreendedora dos pequenos e médios que não estão conseguindo empreender, porque ou você é uma multinacional que atinge todo o planeta, ou então você não é, não entra na uberização. E aí eu vejo, por exemplo, a uberização de pequenos, em pequenas regiões, como eu estive no sul, vi lá, tal do Carona. Então eu percebo o quê? Há uma demanda pela descentralização dessas plataformas e há uma tecnologia que permite. Então, provavelmente, nós vamos ter a curadoria 2.0. Mas aí eu não estou inventando, eu não estou dando uma de Harari, eu não estou dizendo o que o Nepo quer. Não, eu estou somando e estou visualizando. Território semi-ocupado, em processo de ocupação. O bitcoin já é realidade, o Napster já foi realidade com grande adesão. Então eu só estou dizendo, provavelmente as duas coisas vão se juntar mais lá na frente. Então é sempre território ocupado e recorrência. Isso que é ciência. Você pode ir para o passado e fazer uma visão totalmente diferente. Aí você tem uma visão, e aí a gente entra na discussão da zona de abandono, zona de abandono e zona de atração. Que você poderia dizer, ah, tal civilização fez isso, fez isso, fez isso, mas gerou atração ou gerou abandono? Quando você vai para as recorrências. E aí o Adam Smith foi o quê? Ele foi, vamos para as recorrências que gerou zona de atração. E aí ele trouxe. Outros autores foram para a história e falaram assim, sem se preocupar, o que gerou atração e abandono? Simplesmente foram para a história a partir dos seus critérios e foram escolher. Ah, isso aqui me interessa, aqui me interessa. Mas vem cá, gerou abandono ou gerou atração? Porque o que interessa para a sociedade, o que interessa para os sapiens, é o que gera atração. Para resolver o problema da sobrevivência. ninguém corre para uma região que está em abandono. Todo mundo corre para a atração. Porque todo mundo quer sobreviver melhor. E aí tem o pessoal da Escola Austrita que fala isso, né? O ser humano quer a cada dia viver melhor do que o dia de ontem. No livro Ação Humana. É um pouco por aí. O que os senhores me dizem? Os senhores e as senhoras. Boa sexta, bom fim de semana. Paz e serendade para todo mundo. Bom, se você está ouvindo esse áudio, foi produzido em abril, só disponibilizado aberto agora, para a internet agora. São os áudios do grupo Bimodai Seniors. Para participar desse grupo, basta fazer a formação completa e pagar e renovar semestralmente a semestralidade. Me manda um zap para ter mais informações. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nipô, quero ser bimodal.